Aí você que vai ouvir essa música nova agora, clique em gostei aqui embaixo pra fortalecer, se inscreve no canal, ative as notificações no celular, Murilo Azevedo, fonte do funk É o bis, Murilo Azevedo É o ful do sul das amiguinhas, nós deu maconha pra elas e elas ficam soltinhas Depois que tá chapada é a hora da putaria Doidaraço de maconha, de lança e de balinha, nós taca, 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 taca sem camisinha, nós taca, 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 é o bis Baforou, sentou, não trago uma mamada Baforou, sentou, não trago uma mamada Olha novinha, tu sentou na prata, na prata, na prata, na prata, na bala Olha novinha, tu sentou na bala, olha novinha, tu sentou gostoso Olha novinha, tu quica por cima, rebola, bate e senta no ovo Olha novinha, tu senta demais, olha novinha, tu sentou gostoso Bate, tu quica na circunferência da bola e do bobo Ela mexe, ela mexe, ela mexe o bumbum Ela rebola, bola, bola, bola e bola um Se eu te pegar, vai ser daquele jeito Vou dar um talento, meu grau, porque o Lio é maluqueiro Ela mexe, mexe, mexe o bumbum Ela rebola, bola, bola, bola e bola um Se eu te pegar, vai ser daquele jeito Vou dar um talento, meu grau, porque o Lio é maluqueiro É o bicho, puri, lazer, vivo E o de São Paulo não tem jeito É o furo do sul, das amiguinha Nós deu maconha pra elas e elas ficam soltinhas Depois que tá chapada é a hora da putaria Doidaraço de maconha, de lança e de balinha Nós taca, 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 taca Taca sem camisinha, nós taca, taca, taca É o bicho Paforou, sentou, não trago uma mamada Paforou, sentou, não trago uma mamada Olha novinha, tu sentou na pata, na pata, na pata, na pata, na bala Olha novinha, tu sentou na bala Olha novinha, tu sentou gostoso Olha novinha, tu rica, você não rebola Bate, sentou no ovo Olha novinha, tu sentou demais Olha novinha, tu sentou gostoso Bate, tu rica, ela se referência, tá bolido Ela mexe, ela mexe, ela mexe o bumbum Ela rebola, bola, bola, bola e bola Se eu te pegar, vai ser daquele jeito Vou dar um talento, meu grau, porque o Lio é maluqueiro Ela mexe, mexe, mexe o bumbum Ela rebola, bola, bola, bola e bola Se eu te pegar, vai ser daquele jeito Vou dar um talento, meu grau, porque o Lio é maluqueiro